Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Eu vou puxar, puxar, eu vou rimar mais um pouco Eu vou sabendo, até que tá louco, isso aqui tá bobo Meu mano, com a minha rinda, eu sou a nossa disciplina Bagulho é muito doido, sua prima tá na esquina, mano Eu vou chegando, rimando, que toda hora Tá ligado, meu papiro, que você tá se amarela Eu vou mandando, meu estado, que é da hora Tu é feio pra caralho, rejeitado na escola Mas tá tranquilo, meu mano, eu vou arrumando Eu tô distante e ainda tá bebendo Você nunca foi desodorante, vou no fim sair de casa Neguinho, minha rima em brasa Se eu morro, bagulho, vacinho da NASA Para subir, neguinho, eu parto aqui Tá ligado, meu papiro, eu sou do pai Eu vou longe, sabe porque eu tenho o dom do bom Seu cabelo tá colorido em casa, tu passou um claretão Se liga na sessão, eu vou tirar na letra Eu faço a claretão e vai, Dina, dá pra pouco catarante Direito de resposta em cima de pouco e forte, pai de cego Oi, oi, oi Oi, meu mano, meu mano, eu espero que tu se conforme A tua cara tá mais amarrotada que o uniforme Tu falou de escola se conforme Meu cabelo que o coro foi A tua cara do meu coro foi E aí, meu mano, bagulho, eu vou do voo Eu nunca se misto, eu acho que me misto Aí, meu mano, eu tô olho com o cisco Aí, meu mano, eu quero muito ser aquela Minha prima aqui pra tá masquindo Tu tá roubando a força por ela, pôrra Meu bagulho, eu dei, meu mano Eu só depois chego, faz um arco pro lado Aí, meu mano, minha rima seja breve E que parece a Miss Tevez O bagulho é muito doido Meu rima, poupa Eu vou ganhar esse comédio Fale, poupa, poupa, poupa Aí, meu mano, eu acho que tu tá querendo Fale, poupa 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 Aí, meu mano, minha rima te incomoda Fale, poupa Aí, meu mano, eu acho que tu tá querendo fama E tá querendo fama E sempre chega pra ganhar essa rima com o flow de rana montana Fale, meu mano, eu preciso que isso Aí, meu mano, eu acho que tu paga esse corpo E o olho dele quis que eu vou nascer de flash Porque o verdinho parece ser todo braçado, hein? Tô comando o ash Aí, meu mano, a tua vida nasce O olho dele não faz improvisinho, nem quero cacho É tudo na rima É tudo na hora Enquanto esse comédio não faz improviso só da cora Aí, meu mano, deixa eu te dizer O cabelo é muito bom, eu mostro pro CD Por isso que eu faço freestyle aqui, ligeiro Falando do meu cabelo, mas aí também não tá maneiro Por isso que ele gosta Fale, poupa 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 Eu sou do Porto e eu não pergunto o Porto, você tá ultrapassado, você nem existe mais, já sai do Orgute, do Face, do Crentinha, se liga no papo que eu chego, mandando, você sabe fazer na palinha? Eu não sei o que eu falava comigo, falou nada com nada, eu chego mandando na rima, apesar de que só eu passei a emoção introduzada, tá? Se liga só na atenção, chego mandando na progressão, sente o papo que eu chego, apesar de que só eu não sei, não vai gerar ação. Eu vou, eu vou, sei rapaziada, MCJP, MCJP.